Vai ali ver se tem barranco ali. É desse que não abre caminho. Vai um pouquinho passado agora. Olha ó. Uma acelerada ele passa aquela árvore lá. Não tem um tocão lá na frente? Tem um toco. Tem um toco lá. É um toco né? Tem. É um toco velho né? É um toco velho né? Não tem um toco. Já é uma outra.